Se prestar atenção no jogo Com sua web ligada Não gastando, mas sou seu fã Obrigado por alegrar a noite Anderson, obrigado pela Essenzona, bravo, GG, cara Esse jogo é muito bom E você jogando melhor ainda Só baluquengo Obrigado, Jesse, também GG Ah, foi muito rápido Não gostei, não Que tal algo mais Do seu tamanho Aí sim Muito bom, Joey Deixa o like, galera Vou pegar a munição, agora vou lutear, né Olha lá Agora eu vou ver aqui Olha lá Agora ela tá travada Você sabe De travar? Sim Bom, você Tem que respeitá-la Isso não é Ok Eu vou tomar cuidado Ok Tudo limpo? Em cima tem alguma coisa Pra lá mesmo Pra lá mesmo que a gente vai Não é? Deixa eu ver aqui Várias coisas aqui Só que não, né Opa Ah, não É aqui que a gente vai Então eu vou lá em cima, né Dar uma olhada lá Onde os caras estavam Deve ter com certeza Lute Caraca A snipada que eu dei no cara O tiro que eu dei no cara da sniper Olha aqui o sangue dele na parede Uuuh, é cérebro pra todo lado Ué, peguei não? Ai, dá outro Esse jogo é top, mano Tá mais topper ainda, né Agora Tá mais topper ainda Ih, doida Como é que foi o feriado de vocês, galera? Passearam? Saíram? Contem pra mim Eu acordei cedinho Pra ir no desfile da Mirella E Fiquei no sol Olha que queimei até com a cara É, bota a cara no sol, mano Coloquei Fiquei lá Pra ver como a cara vai me pagar Mas foi legal Mas antigamente era melhor Os desfiles Nossa, muito melhor Eu saí do quarto pra sala Que isso, gente? Vocês tão assim mesmo? Não achei munição de doze ainda Por isso tá mais morena Eu queimei mesmo Queimei a blusa A marca da blusa aqui Tanto tempo que eu tomava o sol Que eu fiquei toda moída Caramba, olha isso Esses cara Esses caras Esses caras que é da vida É Os inimigos não é só Os zumbis, né, galera? E é isso A idade vai chegando Ninguém quer sair de casa Mais não, mulher Porque olha que é verdade, cara E olha que é real Nossa, é tipo assim Igual no domingo, mano Eu falo assim Vamos, sei lá Fazer alguma coisa no domingo Nesse dia Almoçar fora Fazer alguma coisa Tem dia de domingo Que eu fico assim Que é tão gostosinho Ficar dentro de casa também, gente Assistindo as coisas Fazendo as coisas Não dá nem vontade de sair Mas por mim Eu fazia churrasco em casa Todo final de semana A corrente tá prende Nossa, vamos churrasco Espera O que eu tô fazendo? Pronto Muito bom, Eli Tá prendendo ela, galera Tá prendendo a se virar Boa ideia Porque mesmo que o Thales Ficou o comentário dele Porque o Thales é um cabiçudo Gosto de ficar Em casa É um caminho sem volta Gostar de ficar em casa Nota É, não dá pra saber que não Ah, já sei Me ajuda a abrir isso Isso Como é que ele sabe o caminho, hein? Coideira, né? É hora de trabalhar Oi, Jack Mas eu gosto muito, galera De ficar em casa, mano Gosto demais Melhorar essa mira Que agora sim Agora sim Agora é GG Agora temos mira no sniper Opacidade de carregador Ele usa o instinto Estumar também, né? Quanto tempo já passou? Agora é a 12 Desculpita Isso é muito real, mano Olha isso E a Neuza Já aparece Tá vendo? Vocês falam, falam Mas sente foto da Neuza, né? Tô falando Flávia Lucrécio enviou 30 estrelas Linda Ó, a Flávia A Cleidiane também Ó, tô enviando estrelinhas As bravas Obrigada, suas lindas Maravilhadas Maravilhadas Se eu não me engano Maravilhadas Maravilhadas Caramba Pois é Anderson Mas acho que essa fase passou pra mim Queria também Mas dá pra animar, não Caraca, os cara é mau Esse cara é mal, viu? Meu, não tem nem ligado. Tá assustada, Ellie. Vamos pra ponte. O Facebook dá estrela gratuita, galera. É só olhar no saldo da estrela que vai ter 75, se você ganhou, né? E pra ganhar é só interagir, comentar, deixar o like. E pra comprar também, né? Obrigado, Anderson, pelas estrelas. Ah, eu já falei, né? Obrigado, seu brabo. Espero que haja um exército nesse caminhão. Como é que eles acabaram com toda a equipe lá? Vamos procurar mais. Porra! É, agora ferrou, babaca. Ah! Ah! O nosso ferro. Ferro mais duro. Vai quebrar o corpo. Tente não baixar a guarda. Pelo amor de Deus. É só que... É bom poder contar com você. Vai que vai ter mais? Ok. Levantar, mano. Nossa. Olha esse... Olha esse cenário. Carasco. Ferro ou pau? Qual que vocês querem? Qual que vocês preferem? Ferro ou pau? Faz ideia, mano. Cara, tem um lugar pra lá. Deixa eu ver se tem uma coisa pra cá. Ferro, né? Ferro é melhor mesmo. Quebrar os corpos. Olha lá. Tudo gosta de ferro. Tudo prefere ferro. Amanhecer do lobo, Aurora, parte 2. Que massa. Mais. E a Neuza? Que Neuza? A Neuza Aldina? Ai, vocês não vivem... Tá vendo? Vocês não vivem sem ela. Hum, tem armadilha aqui. Ai. Cara, cada uma parte pior que a outra agora, hein? Pior que eu digo de difícil, galera. Tem armadilha, ó. Eu vou tentar dar uma flechada nele, mano. Vamos ver o que vai dar aqui, né? Certo. Não tem alcance, não. Tem que melhorar ela. Minha flecha sem alcance. Então vai na Snipe mesmo. Cadê ele? Aponta aí, meu filho. Olha lá. Beleza. Peguei ele. Aí, aí. Acorda. Queria passar por lá de lá, sabia? Vou me subir. Acho que de lá de cima. Vou me dar melhor. Caraca. Tem uma armadilha aqui. Ai, quase. Ele ainda tá lá. Ele não tá aqui. Ajuda aí, Eli. Ajuda aí. Dá cover. Peguei esse cara aqui. Vem, 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 vem. Peguei os de cima aqui. Peguei! Não tem como passar, né? Tá bom. Ele caiu na própria armadilha, galera. Ele caiu na armadilha dele mesmo. Meu Deus. Onde é que você tá, seu desgraçado? Descapacete. Vai dar merda. Silzinho Lima enviou 20 estrelas. Salve, salve, raposa. Boa noite. Salve, Silbio. Obrigada, mano. Tamo junto. Valeu pelas estrelas. Bravo, agora sim. Agora que eu peguei munição de 12, mano. Será que acabou, galera? Acho que não, hein? Acabou, acabou. Reservar e sobreviver. Ela falou, acabou. Ah, tá. Só que tem que ter cuidado que tem armadilha aqui ainda. Só não sei. Acho que não tem nada pelo tia, não. Já passei pelo negócio lá. e um pra cá. Olha. Nossa. Acho que é assim. Acho que é assim que não terminou nessa zona. Boa sememunicial de reação. Parará, pururu, pererete. O que é isso? Deve ter bastante coisa aqui, quer ver? Vamos lá Não precisa de fazer nada O negócio é perder loot, né? Claro que eu vou usar táxi Nesse lugar aqui deve ter muita coisa, quer ver? Olha Olha só Olha, gente Uma massinha Ganhei até um troféu Olha 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 isso Partiu Partiu mais uma vez Aqui, vem ele Ok Lutia é a parte mais divertida Muito gratidante Sério? Não posso dizer Fala mesmo? Esqueci, mãe Satisfatório Nossa Satisfatório Quase lá Ah lá, galera É lá que a gente tem que ir, ó Pontezinha Eu fiquei em um lugar assim Lá na zona de quarentena de Boston Responde ela de olho Caraca Vamos passar pelo beco Tá, é só abaixar a cabeça Ai, caralho Tem cara aqui Tem cara aqui, gente Você tem 25 latas de beco? Bom, 24 Como é que você tem 24 latas de beco? Armário militar no hotel Eu e o Rubio não encontremos Que merda aí, tá boa Onde é que você tem mais? É porque Ah, eu ouvi você daquele falador semana passada Nossa Quieto, quieto, quieto Vem pra trás Meu Deus, ele não vem pra trás Puxa, ele Quietinho, quietinho Fica aí Ah, tudo a sorte, hein Puxa Fala a boca Fica maluco Fala a boca Agora me viu Nossa Não dava nem tempo Só desse a cara pra atirar A única coisa que eu tentei fazer Foi jogar um tijolo na cabeça dele Mas não deu tempo Porque o de olho tá mole Caramba, eu só levei uma Caramba, eu só levei uma Só levei uma de 12 agora Será que o carinha tá aqui? Tá É Homem caído, homem caído Separem-se Vai lá, ô enxerido Vai lá, enxerido Pronto, agora tem um carro aqui Vou ter que passar por ele, galera Esse carro ali Com que merda, eles estão tirando em nós Algum tipo de torre do tiro limitar, se abaixe Ei, quebrei o ferro na caprichola dele Ai, consegui, GG Vou me curar aqui, mano Ah, essa porta aqui eu lembro que dava pra abrir, hein Faca Caraca, que barulho é esse É do carro, eu acho Boa noite, Gabriel Boa noite, gente Bora, meu povo Deixando like, compartilhando essa live aí Feita com o maior carinho pra vocês Fazer aqui Tem mais nada não, né Bora Caiu com o kit na mão Vou dar uma quitada nos outros aí que chegar Acho que escapamos É, vamos ter que passar bem no sapatinho Ui, fiquei tonta É, vamos ter que passar bem no sapatinho E agora, vamos ter que passar bem no sapatinho Ih, caraca Olha o cara lá, mano, no capô Eles não nos veem Olha o cara lá, mano, não nos veem no sapatinho Não nos veem no sapatinho Não nos veem no sapatinho Deixa ele em paz Olha, ele mudou muito Olha, ele mudou muito Bora, Bill Cara, você bate com força Cara, você bate com força Caraca, eles mudaram o mundo Caraca, eles mudaram o mundo Vamos nos ajudar Temos um esconderijo perto daqui Temos um esconderijo perto daqui Seria mais seguro conversar lá Manda um abraço pro meu filho Um abraço pro filho do Bill Temos um esconderijo Um abraço pro filho do Bill Desculpa Desculpa pela arma Tudo bem Provavelmente eu faria a mesma coisa De onde você é? Lá de... Nossa, olha o quarto, mano Que lindo Viraram nossos amigos Agora temos amigos Pra ajudar a gente Na caminhada Muito real, velho Nossa Isso é muito delícia Olha isso, mano Olha essa cadeirinha Uma panelinha de arroz Só que nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, América, pra lá Quebrado Stop Não dá pra trocar seus amigos por munição, né? Temos que tomar cuidado Estamos perto de uma das áreas de atenção deles É só você e a sua filha? Não somos parentes Somos tipo... Prometi a uma pessoa que cuidaria dela Ah... Eu entendo isso Ah... Era aqui que eu preciso de faca Quer ver? Ah... Falei? Eu lembro Muito bem Legal Nossa, muita coisa Muita coisa Muita coisa Melhor cofre isso Meu Deus Tá chegando um mesmo? Sai daí, Ellie Sai daí, filho do Bill Olha Sim. Não é pouca coxinha aqui não, hein? Caraca! Ai, fiquei presa. Duas crianças, dois adultos. Hopi, upi, brinquedos. Ih! Peraí, peraí. Todo mundo quieto. Afastem-se das janelas. Eles já foram. Cara, essa merda de caminhão está nos perseguindo desde que chegamos nessa maldita... Cé, o que você está fazendo? Nada. Joga isso fora. Minha mochila está praticamente vazia. Qual é a regra sobre pegar coisas? É muito leve. A regra, qual é? Só pegamos o que precisamos. Isso mesmo. Caraca. Agora vamos. É, pra um lado dá certo, pra outro não, né? Esse lugar é muito longe? Estamos perto. Por exemplo, caso precise de espaço, né, na mochila, é só tirar e jogar fora, né? Um brinquedinho? Nada a ver. Encaro. Merda. Ellie, tome cuidado. Você achou? Claro. Nada. Parece que alguém esteve aqui, mas não saiu faz tempo. Tá. E onde estão os outros? Eles queriam dar mais uma olhada. Para garantir que não passe nada. Tá. Fica de olho ali. Eu vou dar uma olhada nessa área. Pede perdão. Pede, cara. Por favor, me solte. Pede perdão. Vai pedir ou não? Toma. Palhaço. Palhaço. Tirou minha vida aqui, ó. Conseguimos. Fiz eu gastar meu kit. Nada mal, coroa. Me senti como se fosse eu ali. Me chamando de coroa, velho. Eu, hein? Foi mal, gente. Pela palavra. Ah, merda. Tem umas caras ali? Ué. Já viram a gente? Neck, já. Você vai pra cá. Ai. Dá a cara aí, otário. Dá a cara aí, otário. Nem furei o cérebro dele. Não usou o ferro. É, tem que pegar. Tem que trocar o ferro aqui, mano. Esse pau aqui, vai. Vai desgastar rápido. Pela posse. Tenho certeza que é seguro? Estão perto deles? Eu sou o único que tem a chave, cara. Onde conseguiu isso? Eu matei um deles. Agora ele não vai pedir falta. Entra em volta. É aqui atrás. Então, quantos anos você tem? Então, quantos anos você tem? 14. 14. Quantos anos você tem? Ah, a mesma idade. Ah, então você tem 14? Quase. Tá bom. Ah, ele mentindo pra ela. Ele é mais novo. Aí diz que tem 14. Vou procurar no tizinho aqui, né, galera? No tizinho que é importante. Chegamos. Um lugar grande desse, cheio de trem, não tem nada. Não concordo. Bem-vindo ao meu escritório. Há quanto tempo estão escondidos aqui? Alguns dias. Mas achamos um pouco de comida. Tom. Eu te vi lá no... Mirtilo. Achei um estoque deles. Quer um pouco? Não. Ei, cara, relaxa. A gente tá seguro. E por que não foram embora? Esperando a oportunidade certa. E? Toma. Dá uma olhada nisso. Não. Olha esses filhos da puta. Todos os dias se reúnem lá embaixo. Protegendo aquela ponte. De noite, só sobra um bando de esqueletos. Depois do pôr do sol, é a nossa chance. Sem a maioria deles, passamos sem que nos vejam. Pode ser. Ah, vai dar certo. Com certeza vai. Peraí, bebê. Eu tenho outra. Peraí, peraí, peraí. Nossa. Tá pronta. Peraí. Olha lá. Olha lá. Estranho. Já faz um tempo que aquele garoto deu um sorriso. Já faz um tempo que aquele garoto deu um sorriso. Pra fazer aqui, Bi. Ela nem parece incomodada com tudo isso. Aonde estavam indo? Em breve, Elielson. Ouvir falar que os vagalumes têm uma base no Oeste. Vamos nos alistar com eles. É. É engraçado? É que parece que tem muita gente apostando tudo nos vagalumes ultimamente. É, talvez tenha um motivo pra isso. Então não sabem onde eles estão e vão arrastar ele pelo país pra encontrá-los? Beleza, Nilson. Vá lá, amanhã. Se você e a garota quiserem vir, vai ser essa noite. Acho melhor descansarmos. Curada, hein? Vai levar nós pra curada. Ele disse que é hora de ir. Ai, meu Deus. Agora vamos andar rápido, tá bom? Não importa o que aconteça, gruda em mim. Que nem cola. Que nem cola. Que nem cola. Beleza? Beleza. Certo. Todos prontos? É. Ok. Partiu então, né, galera? Já fez isso antes? Aham. É confortante. Relaxa, velho. Você acha que ele já fez? Você segue o caminho. Agora vai ser pedreira. Mais uma vez. Essas partes aqui hoje foi tudo pedreira, velho. Por aqui. Por aqui. Aúde. Bom, vamos tentar acabar com eles em silêncio. Vem, eu vou fazer o que você disser. Ok, velho. Como você tá? Tentando esquentar. Como estão as coisas aí? Batemos uns infectados. Não há sinal. Isso é muito top. Ai, caraca. Não vai dar pra... Estão atirando, mano. Não vai dar pra... Tentar pegar esses caras em silêncio, velho. Ai, tá vindo instalador. É, eu ouvi, mas não tô vendo nada. Ai. Espere. Aí está. Ali. Ai, mais um. Rápido. Ai. Caraca, os caras muito... Não vai dar pra ele. Não vai dar pra ele. Ei, Júlio. Tem um carro que nem já tô ali. Vejo eles. Tá, vamos lá, galera. Vamos pular uma estratégia aqui. Deixa eu tentar pegar minha flecha. Só que acho que minha flecha não tá boa ainda, mano. Tem mais. Pega esse instalador aí, pelo amor de Deus. Tá me dando agonia. Pegaram, né? Ai, deixa eu ver o que eu faço aqui. Ai, me vê. Tem que arrumar um outro lugar aqui. Vamos pegar ele, velho. Não sei quem tá me vendo. Me vê muito fácil. Ó, viu? Pronto. Tenta pegar aquele cara lá do refletor. Esperar ele ir pra lá. Deixa eu ver se eu consigo passar de quietinho. Vem todo mundo, ó. Não adianta não. Não adianta não, filho Olha lá, tá tudo apontando pra mim Ai, que miséria Peguei de cima, pelo menos Boa Eu morro de meio da doze, mano Ah, tá, conseguimos Então conseguimos, né? Fila aqui, portão de doze Harry, me ajuda aqui Certo Tá pronto? Vamos Espere, espere Ei, eles estão aqui Ai, valeu Peguei eles Vamos, gente Dá uma olhada Tudo bem Sam, vamos lá Tá bom, vamos Ótimo Vamos Mel Rápido, rápido Vai, vai, vai Ali Peguei pra cima Vamos Bora Bora Sinto muito Vamos embora Quê? Isso é ridículo Ei, agora Mas que droga, Henry Hã? Nossa Ficamos juntos Aê Boa, Ellie Aê Boa, Ellie Ai Meu Deus Vai vir Corre 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 Bandei Deus Ih Deus Pelo outro lado Craidor iron Corren Corre Sai Confia Nos Outros Corre De Aê Explica Não, não, não. Não, não, não. Agora foi top, hein? Obrigada. Caramba. Peguei e fui tum-pá-pá-pum. Pum-pum-pum-pá. Ah, ficou sem cabeça. Coitado. Bora. Isso aqui é pra quê? Não sei pra quê isso. Não me lembro. Pra cá? Quebrar a porta, será? Não me lembro, juro. Não é não. Vou olhar aqui primeiro, não tô lembrando o que eu vou fazer. Ah, é só pra tirar pra frente? Beleza. Ai, corre! Vai, vai, vai! Vai! Corre! Merda. Droga! Ih, não sabe nadar. Quantas balas você ainda tem? Vão nos matar. Que outra opção a gente tem? Vamos pular. Não, é muito alto e você não sabe nadar. Vou empurrar você pra cima e você corre. Não, não. Nossa. Se matei aflatoando. Ellie! Não dá, meu filho. Ellie! Carabininha, velho. Jaro! Peguei você. Pegou e foi pegado. Harry! Ele tá acordado! Ei, você. Estamos vivos. Tá. Viu? O que eu disse, hein? Ele tá bem. Tá tudo bem. Sabe, foi o Sam que viu vocês. Tinham se molhado pra caramba quando... Qual é o seu problema? Ei, 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 ei! Pra trás, filho! Ei, 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 ei! Ele tá irritado, mas não vai fazer nada. Tem certeza! Pare! Ele nos deixou lá pra morrer. Não. Vocês tinham uma boa chance de sobreviver. E conseguiram. Mas voltar por vocês significaria arriscar a vida dele. Afaste-se! Se fosse o contrário, teria voltado pra nos buscar? Salvei vocês. Uhum. Conta a outra. Ele também me salvou. A gente ia se afogar. Ah! Aí tá explicado. Tá tudo bem. Eu tô bem. Sabe, ainda bem que nós vimos vocês. E a torre de rádio fica do outro lado desse penhasco. Ok, o lugar vai estar cheio de suprimentos. Vai ficar feliz por não ter me matado. Vamos fazer uma busca nessa área. Assistindo o alho e comendo lá. Isso foi intenso. Tudo bem? Ai, gente. Olha isso. Isso é muito real, galera. Tá. Primeiro eu vou olhar ali aquele barco ali, né? Você confia nele? Sim, confio. Ei, não se preocupe. Já estamos bem. Ei, pode ser que tenha alguma coisa naquele barco lá. Eu sou uma café. Não tem como ir ali. Não tem como nadar. Não tem como, mano. Duvido que tinha esses matos aqui nele antes. Eu não lembro, eu não lembro assim de cara, mas não tinha não. Esses detalhezinhos aí não tinha não. Vamos ver se tem algum suprimento aqui. Existe. Uau. O quê? É a primeira vez em um barco? Primeira vez dela em barco. É diferente na água. Hum, um barco de cada vez. Massa. Ei, Ellie. Acho que encontramos algo. Vamos ver o que é. Encontrei algo aqui também, ó. E não é dos bons, não. Acho que isso chega até o outro lado. Aí. Caraca, olha onde a gente vai entrar, mano. Isso. Ok. Ao mesmo tempo. Vamos resolver. Nelsa, entretenimento. Vamos, crianças, vão. E aí, Bruno. Porto de Portugal. Bora, quesia. Ai, que medo. Ai, que medo. Eu achei um buraco aqui. Aqui. Nada. Esse cara aqui era vagalume, hein? Nossa, achei que foi muito. Muito negócio. Joel, a gente devia ver o que tem aqui. Ok, vou olhar desse lado. Nem eu. Nós não temos muitas opções. Esqueci do exclamação jogo, né? Mas é só clicar na telinha, galera, que vai aparecer. Raposa Game. Eita. Está jogando The Last of Us. Moderador está de parabéns. É, né? Mais que obrigação deles. Estou brincando. Eles são brabos mesmo. Eles são brabo. E... Vou olhar. Ai, ele fica na minha frente. Bastante coisinha pra gente. Você acha que eles vão com a gente até a casa do Tommy? Tom, não sei. Vamos ter que ver o que acontece até lá. Deixa eu fazer um... Arrumar meu ferro aqui, né? Mano, eu acho que eu peguei senha de algum cofre. Se a gente achar cofre, eu vou ter que olhar no meu livro, que eu acho que eu achei senha. Ei, por aqui. Parece que tem um caminho. Vem aqui. Deixa eu ver aqui de uma vez, antes que eu perca o bilhete. Não. Tem não. E agora? A gente pode sair por aqui? A gente tem que passar lá, né? Todo lado. Não, não dá pra alcançar isso. Bom, não sei nadar. Somos dois. E aí, George? Vamos dar um jeito. Como que eu vou passar? Hã? O que? Falou? É, o gerador já vi. Isso aqui eu tentei. Mas não foi. Vamos ver se agora vai. Será que tem alguma tábua aqui? Ah, já sei, mano. Tem que mergulhar, eu acho. Mergulhar. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ah, agora sim. Tava irreinando. Vamos ver se a gente acha uma saída aqui, galera. A gente tem que chegar no gerador, na verdade. Fica atento. Um buraquinho aqui. Só lute. Tem carro aqui também. Caramba, já olha aqui. Nossa. Merda. Olha isso, galera. Que coisa mais linda. Fiz um barulhinho, hein? Fiz um barulhinho. Não, não vou pegar. Que bicho bonito. Doze é poder. A doze é pelona, né? Por isso que eu me amarro na escopia, tá bem? Ela é um só. E se eu não fosse... Nossa, agora? Agora que vocês se preocuparem comigo... E o instalador... Não tem como a gente ir na mão. Só se a gente tiver faca. E se der um tiro, ele não morre. Tem que dar dois tiros com pistola. Nele. Agora, Ellie. Vamos, Ellie. Ah, muito bem. Que esperto. Terceira vez, eu acho, né? Não, quarta vez que a gente pega ela. Terceira. Vê se o gerador ainda tem combustível. Nada. Esse barulho não... É isso aí? Vá, dá bom. E aí, eu? E eu agora? Dá a mão aqui, cara. Valeu. Após, esse é o dois? Não, esse é o um remake. Não são os profissionais. Feito do zero com os gráficos melhorados, galera. Onde tudo começou. Ah, o que que é isso? Chorice. Chorice. Que merda. É uma armadilha de choro. É um tipo de alarme. Não escuto nada. Alguém morava aqui. Alguém morava aqui, hein? Não mora mais. Regras da casa. Importante, não deixe de ler. Confira se as postas estão trancadas. Peça a senha se não conhecer visitantes. Sem gritaria ou música alta. Porra, se quando dirige a ouvir o alarme. Que é esse alarme aqui. Será que tem alguém aqui? Olha, mas... Não, isso aqui... O que que é isso? Isso é escopeta curta. Escopeta curta. Ok. Legal. Fique calmo. O que você está fazendo? Fique perto daqueles postos ali. Tá bom. Ai, meu Deus do céu. É só. Certo, vamos lá. Aaron, você viu isso? Vamos fazer silêncio, ok? É, ele não deixa de fazer nada não, filho. Desculpa. Coitado. Vamos fazer o gol aqui para vocês, ó. Não dá. Não dá. É amarelinho também, ó. O cara é medroso, por isso que ele fala essas coisas, sabia? Hum... O cara é medroso, por isso que ele fala essas coisas, sabia? Não dá. Fudeu. Caraca, eu errei todos os tiros das copas da curta, mano. É porque ela está destabilizada ainda. Ela está instável. Tá, tem alguma coisa aqui também que eu não fui. Mais munição. Tem outro esqueleto aqui. As pessoas que moravam aqui, mano. Eu tenho certeza que esses zumbis também são os que moravam aqui, cara. Ih. Ó. Eu acho que é. Bora, bilis. Cadê os bilis aí de plantão? Ontem vocês mandaram não sei o que, bilis. Bil, quer dizer. E eu tentando saber o que que era. Fui ver hoje. Eles não sofreram. Fiquei doidinha. Que merda de bil é esse, gente? Nossa. Bora, Isa. Achei um facão. Melhor. Dá mais dano. Mais ratinho. Ei, você acha que isso leva pra fora? Pode ser. É muito alto pra subir. Ah, dá pra subir de boa. Talvez haja um outro jeito de chegar lá. Que atrasse. Que atrasse. Que atrasse. Que atrasse. Você está bem? Caio. Tá. Sim, tudo bem. Foi eu. Acho que assumiu algum portão de segurança. Emily, vê se levanta isso. Então. Isso é estranho. Tá. Eu sei. É sempre assim. Estão a dois. Essa coisa não se mexe, cara. Vai, sai daqui. Sam, não saia de perto dele. Ei, temos que sair daqui. Proteja ele. Vai. Nossa. Um instalador. Olha isso. Coitados. Estão ferrados. Estão ferrados, cara. Vamos ajudar eles. E a gente também não estiver ferrado, né? Vamos ver se achamos uma saída, tá? Ok. Jéssica Estefani enviou dez estrelas. Amo seus vídeos. Oi, Jessiquinha. Obrigada, lindona. Maravilhosa. Vou fazer um esqueminha aqui. Vou fazer um esqueminha aqui. Vamos ver se vai dar certo. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Deu bom, deu bom. Batei bastante ali. Mas ainda tem mais. Corre! Eles são muito rápidos. É disso. Não, 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 não. Ai, 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 ai É a boa não E de novo aperto errado Fique atrás dele, senão eles vão me dar Ai, eles correm de mim, ai aparece do nada Tá boa não Parece que agora foi, né Foi nada Acabou Vamos continuar Acabou e acabou minha bala também Cheque agora Imagina se eu não fosse a doze ali, galera Eu tentando mirar na cabeça com a pistola e não matar a primeira Tem que ser doze mesmo, Fique, senão não vai não O próprio jogo te dá doze, né Eu ganhei a doze ali, no cano curto E com certeza pra matar eles é mais fácil Porque eles aparecem do nada Então o jogo facilita um pouco pra gente GG Tem uns negócios aqui Acho que agora dá pra pegar A munição Seis ainda? Nossa! Ai, dá pra abrir isso aqui não? Não Ok Eu acho que faltou aqui em cima pra gente ver Será que eu sugo ali? Por aqui? Aqui, ó Aqui ficava criança Nossa Olha esse lugar É como uma sala de aula Ah Por que eles não a protegeram? Garota, eu queria saber Eu sabe que eles não mereciam isso Bora Bora, Bill Vai em frente E aí, galera O que vocês estão achando do game? Quem não conhece o The Last of Us digita aí Quem não conhece esse jogo digita um Quem tá vendo pela primeira vez Remake digita dois Andou bem Andou bem Robozinho Calar Só precisa ajudar a gente E aí Meu Deus, é muito Porra Eles são muitos Eli Se afaste da porta Não Vê se empurrarmos juntos E aí Sam Ele entrou rastejando Ele o quê? Sam, o que você tá fazendo? Calma, cara Tirando a gente daqui Bom, então corra Tá, tá Vai, corre Vai, ela na frente Meu Deus, ela não vai Então deixa ela Não, eu tô com o machado Machado não, facão, né? Eu acho que eles vão vir aqui, peraí Pai! Se prepara! Droga! Agora foi bom Nós conseguimos! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vamos, vamos, vamos! Ufa! Ufa! Mata! Cê viu a bomba, gente, como é que faz? Voa um pedaço pra tudo contelado Nossa! Olha isso! Droga, você tá brincando comigo Obrigado pelo aviso, rapazes Onde está a torre? Estamos perto Vamos, vamos! Então, meu povo É isso! Muito obrigada aí Quem ficou até agora Curtindo a nossa live Mais uma live God demais Obrigada pela presença de vocês, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Não sei só agradecer a Ingrid Silva Das estrelinhas Vocês querem ver o setenta... Trinta aqui Não lembro Mas obrigada, Ingrid! Salve, salve, lindona! Vou responder aqui vocês Quem ainda não mandei salve Manda um salve aí Que eu vou mandar até agora Um oi pra vocês, né? Errei Acontece Errei de novo! Beleza, raposo!